É, meus amigos! Essa lista é igual a última, né? A última era easter eggs disfarçadas. Essa é easter eggs, só que... Tá falando qualquer coisa? Vem com a gente! Você vai descobrir! Hoje, nesse canal aqui, easter eggs bizarros em filmes. Não é easter egg normal aqui. É bizarro. É diferente. Hoje eu tô aqui pra revelar pra vocês os segredos dos bastidores do Pipocando. Se liga! Não quero decepcionar vocês, meus amigos, mas... A gente chama isso aqui de a magia do cinema. Vem comigo que tem mais. O Teb M11 é o meu parceiro nas gravações por ser mega versátil e o melhor amigo do cinéfilo como eu. Você pode assistir um trailer numa mega qualidade num display ultra nítido de 1080p com 11 polegadas e com som Dolby Atmos de arrepiar. Dá licença, eu posso te interromper? Claro! Eu quero mostrar pro pessoal a magia das letrinas. Ah, olha só. É muito simples, pessoal. É um tablet Lenovo M11 que tem um espelho refletindo o texto em frente à lente. Eu chamo isso aqui de a magia do cinema. É, eu chamo de a magia da Lenovo. Eu fico impressionado que o Lenovo M11 tá em todo o processo de produção do Pipocando. A gente pode fazer pesquisa que a gente pode até fazer edição de vídeo nesse tablet, gente. Surrealo. Isso aí, bom filme! Bom filme! O primeiro item dessa lista ele é inédito, Rolandinho. Eu pesquisei na internet e eu não achei outro igual. Outro easter egg nesse mesmo estilo desse filme. O erro mais comum no cinema é aquele que a gente já viu aqui. A gente tem que ter até uma lista sobre isso. equipe vazada. Quando um câmera ou alguém ou outro membro de repente vaza sem querer o fundo é de ter lista disso. Não temos. Puta, sério. É ridículo, né? O que a gente tá fazendo aqui? 3 mil vídeos e não fizemos essa ainda. Você é vergonha da confissão! Isso já aconteceu tantas vezes, galera, que virou até motivo de piada. Mas a aventura Pedro Coelho 2 levou a zoeira a outro nível com um easter egg que é bem inesperado. Vocês vão ver porque é inédito. Dá uma olhada na cena e repara que no reflexo da vasilha tem um coelho segurando um microfone boom como se fosse alguém da equipe vazada e dando a impressão que tem coelhos na equipe. Que é um filme de coelho e foi a equipe feita por coelhos também. Cara, é boa essa ideia. É boa, é legal. É inédita. É. Né? Sim! Se você não conhece aqui um filme incrível que a gente já falou As Bicicletas de Belleville é uma animação belíssima, meus amigos. A galera mais nova não deve conhecer, né? Não deve. Conta a história de uma idosa tem um traço muito legal que ela vai resgatar um neto sequestrado pela máfia francesa. E tem a musiquinha que eu adoro. Achou que na França só tinha baguete? Não tem máfia também? Do mesmo jeito que o queijo é francês tem rato. Mas na Itália tem queijo? A máfia é italiana mas tem máfia na França. Parabéns! Você acaba de ganhar o diploma de gênio da criatividade! E se isso não basta pra te fazer entender como esse filme é maluco, tem uma cena com a privada aberta em que o easter egg é... Sim! O toletão no formato do Mickey Mouse. Como é que sai do seu ânus um formato de Mickey Mouse? Às vezes sai do ânus. Sai uma coisa disforme do ânus e ao fazer contato com a água ela adquire... Eu tenho uma questão. Para! Eu tenho uma questão. Sério? Não é exatamente um easter egg é porque esse desenho é cheio de profundidade você acha várias coisas não é easter egg é um trabalho refinado Sim, quando sento na privada sinto uma tristeza profunda que a bosta bate na água e a água bate na bunda. O motivo a gente não sabe exatamente mas dá pra entender né pessoal pegando um pouco da ideia do longa metragem que tem esse humor bastante ácido aí né. É, dá pra notar vendo a estátua da liberdade que segura um hambúrguer né e um sorvete que tá satirizando os hábitos alimentares dos americanos de só comer lixo. Isso, eles são livres pra comer fast food. E ainda tem outra finetada com um cara usando um chapéu de rato na Disney enquanto chupa um pirulito com a palavra sucker que é uma maneira de alguém ser chamado de otário. E eles ficam zoando todo mundo que paga pau pra Disney, é isso? É porque eles são no estúdio independente eles podem. Isso. Agora a gente vai falar de um easter egg que é muito importante mas que acaba sendo bizarro pelo contexto triste e por estar num filme de super-herói. Quando o Batman e o Flash saem de carro na versão do Zack Snyder da Liga na Justiça eles passam por um outdoor da AFSP Fundação Americana de Prevenção ao Suicídio. E a razão dessa mensagem é que uma filha do diretor tirou a própria vida em 2017 quando ele dirigia esse filme e isso foi um dos motivos dele se afastar do projeto. Então quando o Zack voltou pra fazer o novo corte ele colocou o cartaz pra conscientizar o público e homenagear a filha que também recebeu dedicatórias do crédito. Inclusive a relação dos fãs com a perda do cineasta foi bem legal chegando ao ponto de juntarem 500 mil dólares pra ajudar a fundação que também é apoiada por ele no caso a Fundação de Prevenção ao Suicídio. Matrix tem uma quantidade enorme meus amigos de metáfora de simbolismos de sentidos mano na boa história filosofia mitologia religiões bom isso não é novidade pros fãs mas tem um detalhe escondido que chega a ser insano mostrando até onde vai a mente das irmãs Wachowski a mensagem bíblica na placa do carro do agente Smith em Matrix Reloaded o áudio a oito do vilão tem a identificação IS 546 em referência a passagem de Isaías capítulo 54 versículo 16 olha pra quantidade pega essa meu amigo trecho fala o seguinte eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim eu criei também o destruidor para trazer a ruína isso faz bastante sentido meus amigos se levar em conta que o Smith além de ser um sobrenome é ferreiro em inglês e as palavras refletem aí um pouco do papel do personagem muito louco tipo assim vai ter que colocar uma placa por que não colocar uma mensagem na placa entendeu? é isso? é, é, é um pouco de detalhe é não, loucura você sabe o que é o callback dentro da comédia? se você não sabe é quando o comediante traz de volta uma piada que ele plantou momentos antes dando um novo sentido é aquela coisa que parece que o texto em todo do cara é conectado e por algum motivo isso dá um choque no cerebrinho do ser humano e o cerebrinho fala olha lá ele falou isso e agora nossa você ri você ri sou um imbecil é normal é normal é normal ver esse tipo de coisa em filmes pessoal mas não quando isso envolve duas produções totalmente diferentes como zumbilândia e truque de mestre olha isso nesse segundo tem um detalhe curioso na cena em que os personagens do Woody Harrison e também do Jesse Eisenberg se encontram pela primeira vez aquilo que o McNeil fala pro Atlas é simplesmente um callback de quando os personagens deles se conhecem na comédia zumbi e ainda tem o lance com o dedo do meio humano de um filme pro outro muito bom provavelmente esse easter egg surgiu pelo simples fato dos atores trabalharem juntos outra vez e pra completar a piada um ilusionista pergunta se eles já se viram antes alguma vez na vida já no outro filme esses easter eggs de referência a outros filmes não são raros no cinema pessoal mas as vezes eles aparecem onde a gente menos espera ou por acaso você imaginaria ver o terror o iluminado em animações infantis da Pixar é estranho mas é verdade o responsável por isso é o Lee Uckrich um dos maiores nomes por trás do estúdio que trabalhou em várias funções desde quando lançaram Toy Story alguém precisa lembrar pra fazer a conexão aliás foi lá que a gente teve o primeiro easter egg com o carpete na casa do Cid que é quase idêntico ao do outro Overlook e procurando mesmo quando o Tubarão Bruce fica pirado com cheiro de sangue ele replica aquela cena imortalizada pelo Jack Nixon falando Here's Johnny É, aparece na fenda do navio lá As homenagens existem em várias das animações mas talvez a mais inusitada seja em Viva a Vida uma festa que é quase impossível de pegar Só gente nerds do cinema atentos o tempo todo nos detalhes que pegamos e trazemos pra vocês Quando o cachorro Dante acorda atrás dele tem um machado em referência à arma do Jack e do lado tem um tambor vermelho que em inglês é Red Drum Red Drum Pegou? Red Drum Pegou? Peguei Então pega Em outro momento as gêmeas que traumatizaram muita gente aparecem numa pintura enquanto o Miguel passa correndo procurando Ernesto e Dela Cruz O cineasta já explicou que ele é muito fã do Iluminado inclusive ele lançou no ano passado um livro sobre a obra prima do Kubrick O cara fez um livro sobre o filme do Kubrick Normalmente easter egg em filmes de heróis é sobre personagens dos quadrinhos momentos icônicos e às vezes até pistas do que pode acontecer no futuro Tem muito disso galera em Homem-Aranha no Oranha Verso mas também existe um caso ainda mais curioso o pôster de uma produção que nem chegou a existir ainda Ah mas não vai Quando o Peter vai parar no mundo do Miles tem um cartaz enorme do From Dusk to Dawn que a princípio parece ser só uma paródia do título original de Um Drink no Inferno que é From Dusk to Dawn Mas na verdade meus amigos esse seria o título da continuação de Todo Mundo Quase Morto que em inglês se chama Shown of the Dead em referência ao clássico de zumbi Down of the Dead que tá aí entre os meus filmes favoritos de humor do Edgar Wright O filme nunca aconteceu mas o ator e o roteirista Simon Pegg disse que chegou a esboçar na brincadeira ali uma sequência com o Shown enfrentando vampiros O engraçado é pensar que naquele universo específico o Simon e o Edgar Wright resolveram levar a ideia pra frente né muito da hora Já que a gente tá falando do Miranha em De Volta ao Lar ele ganha uma assistente virtual chamada Karen que é tipo Jarvis lá do Tony Stark A voz dessa inteligência artificial é da Jennifer Connelly e aí que tá o easter egg A atriz ela é casada com o Paul Bettany que fez justamente o Jarvis e depois o Visão Ah, então são inteligências artificiais assistentes de voz casados na vida real Como já é meio batido a gente não vai focar muito aqui no MCU mas tem pelo menos um detalhe Não quero saber do MCU É, exatamente Peter Peter, dá conta do MCU Por favor, velho você cuida dessa galera Minha estratégia, cara é esconder atrás da bunda da sua mãe Como já é meio batido a gente não vai focar muito aqui no MCU mas tem pelo menos um detalhe que também merece destaque dentro aí do nosso tema Os fãs hardcore devem saber mas não custa lembrar que todos os filmes da fase 2 tem um personagem perdendo o braço ou a mão em referência ao Luke Skywalker Isso não começou intencionalmente mas depois o Kevin Feige decidiu fazer esse easter egg mostrando que a fase 2 representava um novo tom na Marvel assim como o Império Contra-Ataca representou lá em Star Wars O suspense cômico entre facas e segredos é cheio de sutilezas mas uma delas não foi exatamente intencional e só existe por culpa da Apple Primeiro só pra contextualizar que o filme é um misto de homenagem e paródia também daquela fórmula quem matou que ficou consagrada pela escritura Agatha Christie também Arthur Conan Doyle e mais uma galera Existem vários suspeitos do assassinato do patriarca de uma família rica e vários deles aparecem usando o iPhone exceto o verdadeiro culpado Usava Android o culpado sempre usa Android Dava pra saber desde o começo se vocês soubessem O diretor e roteirista Ryan Johnson revelou esse detalhe e ainda explicou o motivo que é o fato da Apple não permitir vilões usando os produtos da empresa Então se um personagem usa iPhone pode confiar que ele não é vilão Maravilhoso Muito foda isso Muito foda isso Não é possível que você não achou da hora Eu achei animal Todo filme que você assiste agora daqui pra frente pra hora da sua vida aparece que você está usando iPhone e não é vilão O nosso próximo easter egg é um pouco diferente já que ele não está escondido dentro de um filme mas no menu principal do DVD do chamado E essa época era muito da hora porque você colocava os DVDs e os DVDs tinham um menu personalizado do filme Você lembra disso? O menu tinha extra Isso E era todo animado Eu lembro que os do Harry Potter vinha o trem aí o trem virava o menu era mó da hora Era tosco Não tinha uma estética dos anos 2000 De flogão Muito bom É bizarro e assustador ao mesmo tempo porque ele deve ter pegado muita gente desprevenida por ativar sem querer a sequência certa Era só apertar o botão pra cima e dar o enter que os comandos do controle eles de repente paravam de funcionar e a sequência completa da fita amaldiçoada aparecia Olha isso Mesmo com o fim das imagens o negócio só voltava depois de um telefone tocar duas vezes É pra traumatizar qualquer um que já tivesse ali um medo da Samara, né? Imagina, você aluga o filme falando Beleza, é terror Ah, a Samara aparece Aí de repente o bagulho trava e começa a se comportar justamente Não, é genial, tá? Bom, pra fechar o mais novo vencedor do Oscar de melhor filme também tem uma brincadeirinha muito interessante que ninguém percebe Pois é, em Oppenheimer o pai da bomba atômica conversa com o Leslie Groves que demonstra uma preocupação com uma possível ignição na atmosfera que destruiria o planeta É, ele fica preocupado com o apocalipse porque afinal quando você divide o átomo no meio gera essa... É o preocupalipse esse Exato Pode desencadear um processo de cadeia que vai simplesmente fritar o mundo Eles achavam que poderia acontecer isso mas falaram Ah, assim fizeram Ah, vamos testar Foda-se O físico simplesmente responde pra ele assim em exatamente uma hora e cinquenta e oito minutos a gente vai saber E fica por isso mesmo E então quando o teste funciona e o irmão do Robert diz deu certo isso acontece exatamente em uma hora e cinquenta e oito minutos do filme Então tá bom Então se despede da galera aí de casa que ficou ouvindo a gente aqui nessa noite fria Beijo E aí